E a partir de amanhã, a Prefeitura de Viçosa vacina contra a Covid-19 o público de 18 anos no espaço multiuso da Universidade Federal de Viçosa. A quinta-feira é reservada para as mulheres, a imunização acontece na parte da tarde e na sexta-feira para os homens. O atendimento é apenas na parte da manhã. Além disso, a Secretaria de Saúde começa a vacinar os adolescentes também na sexta-feira. Primeiro vão ser vacinados os jovens de 12 a 17 anos que tenham deficiência permanente, comorbidades e as gestantes hipoérperas. A vacinação acontece no espaço multiuso da UFV de 1h30 até as 4h da tarde.